E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil. Aqui quem fala é o careca, embora não tão careca atualmente. Um vídeo diferente aí pra vocês agora. Qual que é o esquema desse vídeo? É jogando aí com o time da Argélia. Pensa num time difícil de comprar, velho. Difícil e caro. Bem caro, por sinal. Eu fiquei com dó de pagar 4, 5, 6, 7 mil em alguns jogadores que tinha pra comprar. Que eu tinha listado pro time pra fazer, que ficaria bem interessante. Aí eu dei meio que uma modificada. Tem inclusive um jogadorzinho de bronze aqui no banco. Mas eu vou mostrar pra vocês. No nosso ataque, nós temos o querido Guilhas. Ele é um jogador de ouro aí. Interessante, acho que ele é o melhor atacante aí do time da Argélia. Aí ponta direita, não poderia ficar sem Fegoli, que é o mito do time, juntamente com o Brahim. No meio campo, o Tider, que joga no Inter de Milão. É um cara e ele é bom até, razoavelmente joga bem. Bouldeboos. Bouldeboos. Não faço ideia como pronuncia isso daqui, mas ele é um meia central que tá aí pra arrebentar e dar os passes pra gente. O nosso volante, Galjora. Não sei se é assim que pronuncia, hein? Tô chutando. Belkalem. Zagueirão. Lento, mais lento que Schoensteiger. Zoeira. Não, mas ele é lentão mesmo. Só que ele é um zagueiro bom e é o melhor do time da Argélia. Um dos melhores, né? O nosso lateral direito é o Mandi. Mandi. Ele também é razoavelmente bom. Ele tem... O bom dele é o ritmo, né? Que é 75. É alto para o nível da Argélia. O nosso outro zagueiro, o Mediani. É... É o outro que eu consegui encontrar. Não tenho o que fazer. Nós temos aqui... Se olhar... Aqui nós temos um zagueiro de bronze. É de bronze raro, mas continua sendo bronze. Com ritmo de 49. Uma defesa de 64. É tenso, velho. É tenso pra caralho, mas vamos lá. E pra acabar aí, ó. O nosso Mesbah lateral esquerdo. E o Mito Mbole. O cara mitou na Copa do Mundo, velho. Mitou contra a Alemanha lá. Nossa senhora. O cara pegou todas. Vamos ver se ele pega pro nosso time também. E nosso banco nós temos... Mostefa, Kadir, Bentaleb, que é do Spurs aí, né? Harek, o nosso zagueirão de bronze. Belfodil. Belfodil, mano. Ô, louco. E Matmoar. Matmoar. Não sei como fala. Nós estamos com 98 de química. Por quê? Porque eu não quero passar o... O Tider pra volante. Eu quero deixar ele com meia central, porque eu fiz uma modificação. Eu não tinha até então o Bodebols. Eu comprei ele agora e quero deixar ele aqui. Até porque nós temos um volantão Mostefa aqui. Que é bom até pra reserva. Vamos lá, galera. Vamos pro jogo. Vamos procurar o primeiro adversário. Como eu tinha dito pra vocês, nós fomos rebaixados aí do Sobemolestia, né? Da primeira divisão. E agora eu estou jogando a segunda. É o início da segunda divisão. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Nós encontramos o adversário Bruno Pires, vem no 4-4-2, com 85 de classificação. Já pegamos a primeira pedreira pela frente. Lewandowski, Benzema, o Griezmann, Iniesta, Philipp Lahm, é... Nossa, Miller, Carvajal. Nossa, ele tem o Javi Martínez ali, Rúmeus, Marcelo e Weidenfeller. Que timaço, hein? Vamos ver se a gente consegue alguma coisinha. Estamos jogando no 4-3-3, variação 3. Que lentidão de passe, meu Deus. Mas vamos lá. A gente sempre volta com os meio-campos e atacantes. Pra não dar tanta bobeira assim, igual a gente deu agora. Bodebols. Tocou no meio. Tocou lá embaixo. Passou. Mandy. Tocou. Bodebols de novo. Fez o toque. Vamos alguém. Vai alguém, vai alguém, passa alguém. Ai, não. Sobrou no pé do Gilhaz e tá lá dentro. Que que é isso, moleque? Gilhaz Gilhaz, não sei como que fala o nome dele. Mas tá lá dentro a bola. Sobrou ali, juntou todo mundo. E ele meteu lá no cantinho, na Biel Gilhaz. Tocou no... Ai, o cara trombou com o Marcelo, fera. Feguli. Feguli tocou. Vamos, Gilhaz. Que lindo o toque. Cortou pra dentro. Cortou pra fora de novo. Fez o cruzamento. Na cabeça... Ah, é na cabeça do Bodebols, velho. É que ele é baixinho. Pelo menos ele aparenta ser baixinho. Eu não vi a altura dele. Olha o perigo. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, tá lá dentro. Ai, cara. Como o Benzema coloca na frente com facilidade, velho. Aí fica difícil. Fica difícil. Olha, ele cortou ali. Ele já deu um toquinho na frente. Já não tinha mais como pegar. Lindo toque. Lindo toque lá no meio, cara. Ai, que ódio. Brahim. Fez o passe. Lá embaixo. Cortou. Lindo. Fegule. Tocou atrás. Ai, não. Ai, não. Voltou. Guilhaz. Bateu. Bateu travado. Fim de primeiro tempo. Que primeiro tempo tenso, galera. Foi uma finalização pra cada lado. Tá 100% aí. Estamos com precisão no passe. Bem parecido com o do cara. A diferença é que o ritmo do time do cara é bem maior do que o nosso time, né? Já quebrou nosso jogador aí. Vamos sair. Brahim. Fez o lançamento. Brahim. Domina essa bola. Vamos. Vamos que você ganha no corpo do Marcelo, porra. Vamos. Tira, goleiro. Fegule. Tocou no meio. Linda abertura. Vamos, Tider. Tocou pro Mesbah. Já a galera já se escondeu, velho. A galera já se escondeu. De novo. Bolder Bowls. Fez o toque. Lindo. Lindo toque. Voltou ali. Vamos, velho. Ô, meu pai do céu. Ih, gol. Tira, goleirão. Ah, gol. Aí é gol. Meu Deus, o goleirão tá pegando todas, cara. Tira daí, linda. Colocou na frente. Ah, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Lindo desarme, hein. Tocou embaixo. Vamos, Brame. Tocou lá em cima. Lindo, moleque. Vamos, vamos. Ah, o que que é isso? Pelo amor de Deus, cara. Vai me perder no corpo pro Marcelo. Ô, louco. Vai ganhar de quem? E fim de jogo, galera. Que jogo suado, cara. Um timaço do cara. Um timaço mesmo. O nosso atacante perdendo no corpo. Todas as jogadas pro Marcelo. O Marcelo encostava nele, ele perdia a bola. Encostava nele, ele perdia a bola. É impressionante. Eu vou até dar uma olhada na força desse cara. Eu tô, por coincidência, com o foothead aberto aqui. Eu vou dar uma olhada porque não tem condições, velho. O Marcelo ganhou todos os desarmes. Vamos ver. É, galera. É 83 de força do nosso atacante contra 75 do Marcelo. E ele perdeu todas no corpo. É impressionante, velho. O cara deu 5 chutes pro gol. 4 corretos. Nós demos 2. 1 correto. O cara, no geral, foi melhor no jogo. Nós tivemos, eu acredito, que bem mais oportunidades do que mostrou ali. E o Marcelo, sem comentários, velho. Desarmou todas. E vamos lá. Vamos pra cima dos caras aí. O cara também vem na 4-3-3. Só que variação 4-84 de classificação. Um time da Bundesliga com Lewandowski, Royce Miller, Luiz Gustavo, De Bruyne, Philippe Lann e Derivados. Vamos lá. Vamos lá. Ibrahimi. Colocou na frente, Ibrahimi. Cortou. Bateu. Vamos, vamos, vamos. Deus do céu. Lindo toque. Passou, então. Passou, linda. Bateu. Bateu. Tá lá dentro. Isso aí, moleque. De quem foi? Não vi nem quem chutou essa bola, cara. A gente deixou o cara passar. Fizemos o passe. Ele quase perde a bola ainda. Boulde Boulde é o nome dele. Fez o passe lindamente. Bateu daí. Tá lá dentro, moleque. Que que é isso? O que que ele foi fazer lá dentro do gol, velho? Que golaço. Aí sim, aí sim houve vantagem nesse time. O zagueirão ficou lá e meteu pra dentro do gol. Safir Tider. Ele tem categoria, hein? Fim de primeiro tempo. É 2x0, 2x0. Temos 100% aí na precisão de finalização. 71% no passe. Tá muita pressão, então tá difícil de dar o passe. Lindo. Deixou passar. Correu. Meu Deus do céu. Se ele perde no corpo pro Marcelo, imagina o que que o Hummels não faz com ele. Boulde Boulde é o cobrador de falta. A gente põe na área e... Nossa, que que é isso? Tá lá dentro o nosso volantão, hein? Poderia ter pegado na traga e saído. Ele levou sorte sim, Thiago. Mas também teve mérito. Gadra. Mandou pra dentro do gol de cabeça. 3x0. Tocou lá em... Nossa senhora. Bodyfint neles. Meteu na caixa. Ai. Cortou pra trás. Vai, meu filho. Bateu. Hum. Nossa, eu dei o drible ali 10 horas depois e o cara driblou. Fim de jogo. 3x0. Demos um show de futebol nesse segundo jogo e um empatezinho no primeiro, hein? Tyder o melhor em campo com 8.7. Ele marcou um gol e deu uma assistência. No time do cara, o melhor em campo foi... Philippe Lam. Ih, galera, não liguem pela qualidade desse áudio do final porque eu mudei de microfone. Qual foi o esquema? Eu ia fazer um vídeo só e vi que ia ficar muito longo. Ia ficar quase meia hora de vídeo só com a Argélia. Então eu decidi mudar e fazer dois. Dois diferentes. Eu vou finalizando esse por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha opinião sobre o time eu dou no final do segundo episódio. Eu farei dois episódios com a Argélia. E, galera, falou, valeu, até o próximo. Fui! Fui! Obrigado.